Oração, Santo Expedito, concede-me essa graça. Essa oração foi criada pelo canal Oração para Dormir. Hoje, trazemos a oração de Santo Expedito para Dormir. Santo Expedito é um dos santos mais conhecidos e responsável pela concessão das causas urgentes dos fiéis. Caso você tenha uma intenção que precisa ser atendida o mais rápido possível, faça essa prece comigo. Deixe nos comentários os nomes das pessoas que precisam ser abençoadas para colocarmos em nossas orações diárias. Essa oração foi feita para ouvir dormindo. Deixe um copo de água ao seu lado e tome a posse a oração. Para melhores resultados, ouça-o por 21 dias seguidos. Faça com fé que o milagre virá. Quer receber nossas orações em WhatsApp ou Telegram? Verifique o primeiro comentário abaixo. Gratidão! Ó glorioso Santo Expedito das Causas Urgentes! Esta noite lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus, para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui, diante de ti. Glorioso Santo Expedito! Consolador dos aflitos! Glorioso Santo! Santo das causas difíceis e urgentes, ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, deformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado Santo das causas urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me, para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Na certeza de conquistar o meu intento. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido Santo Expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Tu és conhecido como um grande vencedor e um guerreiro dos céus. Intercede por mim, para que eu possa alcançar essa causa urgente. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me a conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Oh, querido Santo, cura as feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Oh, glorioso Santo Expedito das causas urgentes. Esta noite lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Concede-me essa graça que agora vos peço. Nos momentos de discódias e enfermidades, roga por mim. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus, para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui diante de ti. Glorioso Santo Expedito, Consolador dos aflitos, Santo das causas difíceis e urgentes, Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter. E levanta-me. Com muita fé e esperança, Clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, Reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado Santo das causas urgentes, Conceda-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Na certeza de conquistar o meu intento. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus Sejam os meus guias e orientação Nas batalhas da vida. Querido Santo Expedito, Retiro o véu da ilusão, Do medo, Da desesperança E da amargura Da minha vida. Tu és Conhecido como um grande vencedor E um guerreiro dos céus. Intercede por mim Para que eu possa alcançar Essa causa urgente. Que a paz e a tranquilidade Acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma Transforme-se Em serenidade. Que a angústia do sentimento Transforme-se Em paz. Que a desesperança do espírito Transforme-se Em alegria E vontade de viver. Ajuda-me Conquistar o que busco. Que os desempregados Consigam um emprego. Que os desabrigados Encontrem um lar. Que o doente Possa ser Reestabelecido. Ajuda-me vencer As batalhas espirituais. Na fé e na certeza De ser vencedor Em ti confio. Que as horas difíceis Sejam relembradas Como prova da fé Em Cristo. Que os transtornos E as brigas Familiares Sejam superadas No amor divino. Que os vícios Sejam transformados Em virtudes. Exemplo vivo Dos que vivem Em Cristo. Ó querido Santo Curas feridas O desespero E as aflições Da minha alma. Ó glorioso Santo Expedito Das causas urgentes Esta noite Lhe peço Auxílio Proteção E orientação. Trata-se De uma causa Urgente Que faço Com muita intenção E com todo Amor e carinho. Concede-me Essa graça Que agora Vos peço. Nos momentos De discódias E enfermidades Roga por mim Nos momentos De amargura E tristeza Intercede Por mim Nos momentos De aflição E desesperança Lançai Sobre mim Vossas Bênçãos Luminosas Santo Santo Designado Por Deus Para confortar Os fiéis E conceder-lhes Os pedidos Urgentes Que lhe rogam Eis-me Aqui Diante De ti Glorioso Santo Expedito Consolador Dos aflitos Santo Das causas Difíceis E urgentes Ajuda-me A superar Os conflitos No caminho Consola-me Em qualquer Recaída Que eu possa Ter E levanta-me Com muita Fé E esperança Clamo Para que eu Possa ser Atendido Comprometo-me Mudar Reformar-me E seguir Os caminhos Do Pai Deus E do Filho Jesus Cristo Estimado Santo Das causas Urgentes Concede-me A paz De espírito Que tanto Necessito Acalma-me Para que eu Tenha uma Noite Tranquila E serena Na certeza De conquistar O meu Intento Que a fé A intenção E a confiança Em Deus Sejam os meus Guias E orientação Nas batalhas Da vida Querido Santo Expedito Retiro O véu Da ilusão Do medo Da desesperança E da amargura Da minha vida Tu és Conhecido Como um grande Vencedor E um guerreiro Dos céus Intercede Por mim Para que eu Possa alcançar Essa Causa Urgente Que a paz E a tranquilidade Acalmem O meu ser Que o desespero Da minha alma Transforme-se Em serenidade Que a angústia Do sentimento Transforme-se Em paz Que a desesperança Do espírito Transforme-se Em alegria E vontade De viver Ajuda-me Conquistar O que busco Que os desempregados Consigam Um emprego Que os desabrigados Encontrem Um lar Que o doente Possa ser Reestabelecido Ajuda-me Vencer As batalhas Espirituais Na fé E na certeza De ser vencedor Em ti Confio Que as horas Difíceis Sejam Relembradas Como Prova Da fé Em Cristo Que os transtornos E as brigas Familiares Sejam Superadas No amor Divino Que os vícios Sejam Transformados Em virtudes Exemplo vivo Dos que vivem Em Cristo Exemplos Querido Santo Curas Feridas O desespero E as aflições Da minha alma Oh Glorioso Santo Expedito Das causas Urgentes Esta noite Lhe peço Auxílio Proteção E orientação Trata-se De uma Causa urgente Que faço Com muita Intenção E com todo Amor E carinho Concede-me Essa graça Que agora Vos peço Nos momentos De discódias E enfermidades Roga por mim Nos momentos De amargura E tristeza Intercede Por mim Nos momentos De aflição E desesperança Lançai Sobre mim Vossas Bênçãos Luminosas Santo Designado Por Deus Para Confortar Os fiéis E conceder-lhes Os pedidos Urgentes Que lhe rogam Eis-me aqui Diante De ti Glorioso Santo Expedito Consolador Dos aflitos Santo Das causas Difíceis E urgentes Ajuda-me A superar Os conflitos No caminho Consola-me Em qualquer Recaída Que eu possa ter E levanta-me Com muita fé E esperança Clamo Para que eu possa Ser atendido Comprometo-me Mudar Reformar-me E seguir Os caminhos Do Pai Deus E do Filho Jesus Cristo Estimado Estimado Das causas Urgentes Concede-me A paz De espírito Que tanto Necessito Acalma-me Para que eu tenha Uma noite Tranquila E serena Na certeza De conquistar O meu Intento Que a fé A intenção E a confiança Em Deus Sejam os meus Guias E orientação Nas batalhas Da vida Querido Santo Expedito Retiro O véu Da ilusão Do medo Da desesperança E da amargura Da minha vida Tu és Conhecido Como um grande Vencedor E um guerreiro Dos céus Intercede Por mim Para que eu possa Alcançar Essa causa Urgente Que a paz E a tranquilidade Acalmem O meu ser Que o desespero Da minha alma Transforme-se Em serenidade Que a angústia Do sentimento Transforme-se Em paz Que a desesperança Do espírito Transforme-se Em alegria E vontade De viver Ajuda-me Conquistar O que busco Que os desempregados Consigam Um emprego Que os desabrigados Encontrem Um lar Que o doente Possa Possa ser Reestabelecido Ajuda-me Vencer As batalhas Espirituais Na fé Na fé E na certeza De ser vencedor Em ti Confio Que as horas Difíceis Sejam Relembradas Como Prova da fé Em Cristo Que os transtornos E as brigas Familiares Sejam Superadas No amor Divino Que os vícios Sejam Transformados Em virtudes Exemplo Vivo Dos que Vivem Em Cristo Ó Querido Santo Curas Feridas O Desespero E as Aflições Da Minha Alma Ó Glorioso Santo Expedito Das Causas Urgentes Esta Noite Lhe peço Auxílio Proteção E Orientação Trata-se De uma Causa Urgente Que faço Com muita Intenção E com Todo amor E carinho Concede-me Essa Graça Que Agora Vos Peço Nos Momentos De Discódias E Enfermidades Roga Por Mim Nos Momentos De Amargura E Tristeza Intercede Por Mim Nos Momentos De Aflição E Desesperança Lançai Sobre Mim Vossas Bençãos Luminosas Santo Designado Por Deus Para Confortar Os Ciéis E Conceder Lhes Os Pedidos Urgentes Que Que Lhe Rogam Eis-me Aqui Diante De Ti Glorioso Santo Expedito Consolador Dos Aflitos Santo Das Causas Difíceis E Urgentes Ajuda-me A Superar Os Conflitos No Caminho Consola-me Em Qualquer Recaída Que Eu Possa Ter E Levanta-me Com Muita Fé E Esperança Clamo Para Que Eu Possa Ser Atendido Comprometo-me Mudar Reformar-me E Seguir Os Caminhos Do Pai Deus E Do Filho Jesus Cristo Estimado Santo Das Causas Urgentes Concede-me A Paz De Espírito Que Tanto Necessito Acalma-me Para Que Eu Tenha Uma Noite Tranquila E Serena Na Certeza De Conquistar O Meu Intento Que A Fé A Intenção E A Confiança Em Deus Sejam Os Meus Guias E Orientação Nas Batalhas Da Vida Querido Santo Expedito Retiro Véu Da Ilusão Do Medo Da Desesperança E Da Amargura Da Minha Vida Tu És Conhecido Como Um Grande Vencedor E Um Guerreiro Dos Céus Intercede Por Mim Para Que Eu Possa Alcançar Essa Causa Urgente Que A Paz E Tranquilidade Acalme Em O Meu Ser Que O Desespero Da Minha Alma Transforme-se Em Serenidade Que A Angústia Do Sentimento Transforme-se Em Paz Que A Desesperança Do Espírito Transforme-se Em Alegria E Vontade De Viver Ajuda-me Conquistar O Que Busco Que Os Desempregados Consigam O Emprego Que Os Desabrigados Encontrem Um Lar Que O Doente Possa Ser Reestabelecido Ajuda-me Vencer As Batalhas Espirituais Na Fé E Na Certeza De Ser Vencedor Em Ti Confio Que As Horas Difíceis Sejam Relembradas Como Prova Da Fé Em Cristo Que Os Transtornos E As Brigas Familiares Sejam Superadas No Amor Divino Que Os Vícios Sejam Transformados Em Virtudes Exemplo Vivo Dos Que Vivem Em Cristo Ó Querido Santo Curas Feridas O Desespero E As Aflições Da Minha Alma Ó Glorioso Santo Expedito Das Causas Urgentes Esta Noite Lhe Peço Auxílio Proteção E Orientação Trata-se De Uma Causa Urgente Que Faço Com Muita Intenção E Com Todo Amor E Carinho Concede-me Essa Graça Que Agora Vos Peço Nos Momentos De Discódias E Enfermidades Roga Por Mim Nos Momentos De Amargura E Tristeza Intercede Por Mim Nos Momentos De Aflição E Desesperança Lançai Sobre Mim Vossas Bençãos Luminosas Santo Designado Por Deus Para Confortar Os Ciéis E Conceder Lhes Os Pedidos Urgentes Que Lhe Rogam Eis-me Aqui Diante De Ti Glorioso Santo Expedito Consolador Dos Aflitos Santo Das Causas Difíceis E Urgentes Ajuda-me A Superar Os Conflitos No Caminho Consola-me Em Qualquer Recaída Que Eu Possa Ter E Levanta-me Com Muita Fé E Esperança Clamo Para Que Eu Possa Ser Atendido Com Prometo-me Mudar Reformar-me E Seguir Os Caminhos Do Pai Deus E Do Filho Jesus Cristo Estimado Santo Das Causas Urgentes Concede-me A Paz De Espírito Que Tanto Necessito Acalma-me Para Que Eu Tenha Uma Noite Tranquila E Serena Na Certeza De Conquistar O Meu Intento Que A Fé A Intenção E A Confiança Em Deus Sejam Os Meus Guias E Orientação Nas Batalhas Da Vida Querido Santo Expedito Retiro Véu Da Ilusão Do Medo Da Desesperança E Da Amargura Da Minha Vida Tu És Conhecido Como Um Grande Vencedor E Um Guerreiro Dos Céus Intercede Por Mim Para Que Eu Possa Alcançar Essa Causa Urgente Que A Paz E A Tranquilidade Acalme O Meu Ser Que O Desespero Da Minha Alma Transforme Se Em Serenidade Que Que Angústia Do Sentimento Transforme-se Em Paz Que A Desesperança Do Espírito Transforme-se Em Em Alegria E Vontade De Viver Ajuda-me Conquistar O Que Busco Que Os Desempregados Consigam Um Emprego Que Os Desabrigados Encontrem Um Lar Que O Doente Possa Ser Restabelecido Ajuda-me Vencer As Batalhas Espirituais Na Fé E Na Certeza De Ser Vencedor Em Ti Confio Que As Horas Difíceis Sejam Relembradas Como Prova Da Fé Em Cristo Que Os Transtornos E As Brigas Familiares Sejam Superadas No Amor Divino Que Os Vícios Sejam Transformados Em Virtudes Exemplo Vivo Dos Que Vivem Em Cristo Ó Querido Santo Curas Feridas O Desespero E As Aflições Da Minha Alma Ó Glorioso Santo Expedito Das Causas Urgentes Esta Noite Lhe peço Auxílio Proteção E Orientação Trata Trata Se De Uma Causa Urgente Que Faço Com Muita Intenção E Com Todo Amor E Carinho Concede-me Essa Graça Que Agora Vos Peço Nos Momentos De Discódias E Enfermidades Rogo Por Mim Nos Momentos De Amargura E Tristeza Intercede Por Mim Nos Momentos De Aflição E Desesperança Lançai Sobre Mim Vossas Bênçãos Luminosas Santo Designado Por Deus Para Confortar Os Ciéis E Conceder Lhes Os Pedidos Urgentes Que Lhe Rogam Eis-me Aqui Diante De Ti Glorioso Santo Expedito Consolador Dos Aflitos Santo Das Causas Difíceis E Urgentes Ajuda-me A Superar Os Conflitos No Caminho Consola-me Em Qualquer Recaída Que Eu Possa Ter E Levanta-me Com Muita Fé E Esperança Clamo Para Que Eu Possa Ser Atendido Comprometo-me Mudar Reformar-me E Seguir Os Caminhos Do Pai Deus E Do Filho Jesus Cristo Estimado Santo Das Causas Urgentes Concede-me A Paz De Espírito Que Tanto Necessito Acalma-me Para Que Eu Tenha Uma Noite Tranquila E Serena Na Certeza De Conquistar O Meu Intento Que A Fé A Intenção E A Confiança Em Deus Sejam Os Meus Guias E Orientação Nas Batalhas Da Vida Querido Santo Expedito Retiro Véu Da Ilusão Do Medo Da Desesperança E Da Amargura Da Minha Vida Tu És Conhecido Como Um Grande Vencedor E Um Guerreiro Dos Céus Intercede Por Mim Para Que Eu Possa Alcançar Essa Causa Urgente Que A Paz E Tranquilidade Acalme O Meu Ser Que O Desespero Da Minha Alma Transforme-se Em Serenidade Que A Angústia Do Sentimento Transforme-se Em Paz Que A Desesperança Do Espírito Transforme-se Em Alegria E Vontade De Viver Ajuda-me Conquistar O Que Busco Que Os Desempregados Consigam O Emprego Que Os Desabrigados Encontrem Um Lar Que O Doente Possa Ser Reestabelecido Ajuda-me Vencer As Batalhas Espirituais Na Fé E Na Certeza De Ser Vencedor Em Ti Confio Que As Horas Difíceis Sejam Relembradas Como Prova Da Fé Em Cristo Que Os Transtornos E As Brigas Familiares Sejam Superadas No Amor Divino Que Os Vícios Sejam Transformados Em Virtudes Exemplo Vivo Dos Que Vivem Em Cristo Ó Querido Santo Curas Feridas O Desespero E As Aflições Da Minha Alma Ó Glorioso Santo Expedito Das Causas Urgentes Esta Noite Lhe Peço Auxílio Proteção E Orientação Trata-se De Uma Causa Urgente Que Faço Com Muita Intenção E Com Todo Amor E Carinho Concede-me Essa Graça Que Agora Vos Peço Nos Momentos De Discódias E Enfermidades Rogo Por Mim Nos Momentos De Amargura E Tristeza Intercede Por Mim Nos Momentos De Aflição E Desesperança Lançai Sobre Mim Vossas Bençãos Luminosas Santo Designado Por Deus Para Confortar Os Ciéis E Conceder Lhes Os Pedidos Urgentes Que Lhe Rogam Eis-me Aqui Diante De Ti Glorioso Santo Expedito Consolador Dos Aflitos Santo Das Causas Difíceis E Urgentes Ajuda-me A Superar Os Conflitos No Caminho Consola-me Em Qualquer Recaída Que Eu Possa Ter E Levanta-me Com Muita Fé E Esperança Clamo Para Que Eu Possa Ser Atendido Comprometo-me Mudar Reformar-me E Seguir Os Caminhos Do Pai Deus E Do Filho Jesus Cristo Estimado Santo Das Causas Urgentes Concede-me A Paz De Espírito Que Tanto Necessito Acalma-me Para Que Eu Tenha Uma Noite Tranquila E Serena Na Certeza De Conquistar O Meu Intento Que A Fé A Intenção E A Confiança Em Deus Sejam Os Meus Guias E Orientação Nas Batalhas Da Vida Querido Santo Expedito Retiro Véu Da Ilusão Do Medo Da Desesperança E Da Amargura Da Minha Vida Tu Tu És Conhecido Como Um Grande Vencedor E Um Guerreiro Dos Céus Intercede Por Mim Para Que Eu Possa Alcançar Essa Causa Urgente Que Que Paz E Tranquilidade Acalme O Meu Ser Que O Desespero Da Minha Alma Transforme-se Em Serenidade Que A Angústia Do Sentimento Transforme-se Em Paz Que A Desesperança Do Espírito Transforme-se Em Alegria E Vontade De Viver Ajuda-me Conquistar O Que Busco Que Os Desempregados Consigam O Emprego Que Os Desabrigados Encontrem Um Lar Que O Doente Possa Ser Reestabelecido Ajuda-me Vencer As Batalhas Espirituais Na Fé E Na Certeza De Ser Vencedor Em Ti Confio Que As Horas Difíceis Sejam Relembradas Como Prova Da Fé Em Cristo Que Os Transtornos E As Brigas Familiares Sejam Superadas No Amor Divino Que Os Vícios Sejam Transformados Em Virtudes Exemplo Vivo Dos Que Vivem Em Cristo Ó Querido Santo Curas Feridas O Desespero E As Aflições Da Minha Alma Ó Glorioso Santo Expedito Das Causas Urgentes Esta Noite Lhe Peço Auxílio Proteção E Orientação Trata-se De Uma Causa Urgente Que Faço Com Muita Intenção E Com Todo Amor E Carinho Concede-me Essa Graça Que Agora Vos Peço Nos Momentos De Discódias E Enfermidades Rogo Por Mim Nos Momentos De Amargura E Tristeza Intercede Por Mim Nos Momentos De Aflição E Desesperança Lançai Sobre Mim Vossas Bençãos Luminosas Santo Designado Por Deus Para Confortar Os Ciéis E Conceder Lhes Os Pedidos Urgentes Que Lhe Rogam Eis-me Aqui Diante De Ti Glorioso Santo Expedito Consolador Dos Aflitos Santo Das Causas Difíceis E Urgentes Ajuda-me A Superar Os Conflitos No Caminho Consola-me Em Qualquer Recaída Que Eu Possa Ter E Levanta-me Com Muita Fé E Esperança Clamo Para Que Eu Possa Ser Atendido Comprometo-me Mudar Reformar-me E Seguir Os Caminhos Do Pai Deus E Do Filho Jesus Cristo Estimado Santo Das Causas Urgentes Concede-me A Paz De Espírito Que Tanto Necessito Acalma-me Para Que Eu Tenha Uma Noite Tranquila E Serena Na Certeza De Conquistar O Meu Intento Que A Fé A Intenção E A Confiança Em Deus Sejam Os Meus Guias E Orientação Nas Batalhas Da Vida Querido Santo Expedito Retiro Véu Da Ilusão Do Medo Da Desesperança E Da Amargura Da Minha Vida Tu És Conhecido Como Um Grande Vencedor E Um Guerreiro Dos Céus Intercede Por Mim Para Que Eu Possa Alcançar Essa Causa Urgente Que Que Paz E Tranquilidade Acalme Em O Meu Ser Que O Desespero Da Minha Alma Transforme-se Em Serenidade Que Que Angústia Do Sentimento Transforme-se Em Paz Que A Desesperança Do Espírito Transforme-se Em Alegria E Vontade De Viver Ajuda-me Conquistar O Que Busco Que Os Desempregados Consigam Um Emprego Que Os Desabrigados Encontrem Um Lar Que O Doente Possa Ser Reestabelecido Ajuda-me Vencer As Batalhas Espirituais Na Fé E Na Certeza De Ser Vencedor Em Ti Confio Que As Horas Difíceis Sejam Relembradas Como Prova Da Fé Em Cristo Que Os Transtornos E As Brigas Familiares Sejam Superadas No Amor Divino Que Os Vícios Sejam Transformados Em Virtudes Exemplo Vivo Dos Que Vivem Em Cristo Oh Querido Santo Curas Feridas O Desespero E As Aflições Da Minha Alma Ó Glorioso Santo Expedito Das Causas Urgentes Esta Noite Lhe peço Auxílio Proteção E Orientação Trata Se De Uma Causa Urgente Que Faço Com Muita Intenção E Com Todo Amor E Carinho Concede Me Essa Graça Que Agora Vos Peço Nos Momentos De Discódias E Enfermidades Roga Por Mim Nos Momentos De Amargura E Tristeza Intercede Por Mim Nos Momentos De Aflição E Desesperança Lançai Sobre Mim Vossas Bençãos Luminosas Santo Designado Por Deus Para Confortar Os Ciéis E Conceder Lhes Os Pedidos Urgentes Que Lhe Rogam Eis-me Aqui Diante De Ti Glorioso Glorioso Santo Santo Expedito Consolador Dos Aflitos Santo Das Causas Difíceis E Urgentes job Não Rose iva O Se Espera Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado Santo das Causas Urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Na certeza de conquistar o meu intento. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido Santo Expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me a conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me a vencer as batalhas espirituais. Na fé e na certeza de ser vencedor em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Ó querido santo, cura as feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Ó glorioso santo expedito das causas urgentes. Esta noite, lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Concede-me essa graça que agora vos peço. Nos momentos de discódias e enfermidades, roga por mim. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus, para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui, diante de ti. Glorioso santo expedito, consolador dos aflitos. Santo das causas difíceis e urgentes. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado santo das causas urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me, para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido santo expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Tu és conhecido como um grande vencedor e um guerreiro dos céus. Intercede por mim, para que eu possa alcançar essa causa urgente. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me a conquistar o que busco. Que os desempregados consigam o emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me a vencer as batalhas espirituais. Na fé e na certeza de ser vencedor, em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Oh, querido Santo, cura as feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Oh, glorioso Santo Expedito das Causas Urgentes. Esta noite, lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Concede-me essa graça que agora vos peço. Nos momentos de discórdia e enfermidades, roga por mim. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus, para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui, diante de ti. Glorioso Santo Expedito, Consolador dos aflitos. Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter e levanta-me. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado Santo das causas urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me, para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Na certeza de conquistar o meu intento. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido Santo Expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Tu és conhecido como um grande vencedor e um guerreiro dos céus. Intercede por mim, para que eu possa alcançar essa causa urgente. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me a conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Oh, querido Santo, cura as feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Oh, glorioso Santo Expedito das Causas Urgentes. Esta noite lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Conceda-me essa graça que agora vos peço. Nos momentos de discódias e enfermidades, roga por mim. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus, para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui diante de ti, glorioso Santo Expedito, Consolador dos Aflitos, Santo das Causas Difíceis e Urgentes. Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter e levanta-me. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado Santo das Causas Urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Na certeza de conquistar o meu intento. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido Santo Expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Tu és conhecido como um grande vencedor e um guerreiro dos céus. Intercede por mim para que eu possa alcançar essa causa urgente. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me conquistar o que busco. Que os desempregados consigam o emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me vencer as batalhas espirituais. Na fé e na certeza de ser vencedor em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Amém. 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 Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Concede-me essa graça que agora vos peço. Nos momentos de discódias e enfermidades, roga por mim. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui, diante de ti. Glorioso Santo Expedito, Consolador dos aflitos. Santo das causas difíceis e urgentes. Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter. E levanta-me. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado Santo das causas urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido Santo Expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me vencer as batalhas espirituais. Na fé e na fé e na certeza de ser vencedor em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Ó querido santo, curas feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Ó glorioso santo expedito das causas urgentes. Esta noite, lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui, diante de ti. Glorioso santo expedito, consolador dos aflitos. Santo das causas difíceis e urgentes. Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, deformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado santo das causas urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido santo expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me vencer as batalhas espirituais. Na fé e na fé e na certeza de ser vencedor em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Ó querido Santo, cura as feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Ó glorioso Santo expedito das causas urgentes. Esta noite lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Concede-me essa graça que agora vos peço. Nos momentos de descódias e enfermidades, roga por mim. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, Lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus, para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui diante de ti. Glorioso Santo expedito, Consolador dos aflitos, Santo das causas difíceis e urgentes, Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter E levanta-me. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado Santo das causas urgentes, Concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena, Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido Santo expedito, Retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Tu és conhecido como um grande vencedor e um guerreiro dos céus. Intercede por mim para que eu possa alcançar essa causa urgente. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me a conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares. Sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Ó querido santo, curas feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Ó glorioso santo expedito das causas urgentes. Esta noite, lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Concede-me essa graça que agora vos peço. Nos momentos de amargura e tristeza intercede por mim. Nos momentos de amargura e tristeza intercede por mim. Concei sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus, para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui diante de ti. Glorioso santo expedito, consolador dos aflitos, santo das causas difíceis e urgentes. Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter e levanta-me. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado santo das causas urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena, na certeza de conquistar o meu intento. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido santo expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Tu és conhecido como um grande vencedor e um guerreiro dos céus. Intercede por mim para que eu possa alcançar essa causa urgente. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me a conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me a vencer as batalhas espirituais. Na fé e na certeza de ser vencedor em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Amém. 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 tristeza intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam, eis-me aqui diante de ti. Glorioso santo expedito, consolador dos aflitos, santo das causas difíceis e urgentes, ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter, e levanta-me. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado santo das causas urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena, na certeza de conquistar o meu intento. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido santo expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me vencer as batalhas espirituais. Na fé e na fé e na certeza de ser vencedor em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Ó querido santo, curas feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Ó glorioso santo expedito das causas urgentes. Esta noite, lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui, diante de ti. Glorioso santo expedito, consolador dos aflitos. Santo das causas difíceis e urgentes. Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter. E levanta-me. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado santo das causas urgentes. Concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido santo expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me a conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me vencer as batalhas espirituais. Na fé e na fé e na certeza de ser vencedor em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Ó querido Santo, cura as feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Ó glorioso Santo expedito das causas urgentes. Esta noite lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui diante de ti. Glorioso Santo Expedito, Consolador dos aflitos. Santo das causas difíceis e urgentes, ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter e levanta-me. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado Santo das causas urgentes, concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido Santo Expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me a conquistar o que busco. Que os desempregados consigam um emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me vencer as batalhas espirituais. Na fé e na fé e na certeza de ser vencedor em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Ó querido santo, curas feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Ó glorioso santo expedito das causas urgentes. Esta noite lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Concede-me essa graça que agora vos peço. Nos momentos de descódias e enfermidades, roga por mim. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, Lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus, para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui diante de ti. Glorioso santo expedito, consolador dos aflitos. Santo das causas difíceis e urgentes. Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter e levanta-me. Com muita fé e esperança, clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, deformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado santo das causas urgentes. Concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido santo expedito, retiro o véu da ilusão, do medo, da desesperança e da amargura da minha vida. Tu és conhecido como um grande vencedor e um guerreiro dos céus. Intercede por mim para que eu possa alcançar essa causa urgente. Que a paz e a tranquilidade acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma transforme-se em serenidade. Que a angústia do sentimento transforme-se em paz. Que a desesperança do espírito transforme-se em alegria e vontade de viver. Ajuda-me conquistar o que busco. Que os desempregados consigam o emprego. Que os desabrigados encontrem um lar. Que o doente possa ser restabelecido. Ajuda-me vencer as batalhas espirituais. Na fé e na certeza de ser vencedor em ti confio. Que as horas difíceis sejam relembradas como prova da fé em Cristo. Que os transtornos e as brigas familiares sejam superadas no amor divino. Que os vícios sejam transformados em virtudes. Exemplo vivo dos que vivem em Cristo. Ó querido santo, curas feridas, o desespero e as aflições da minha alma. Ó glorioso santo expedito das causas urgentes. Esta noite lhe peço auxílio, proteção e orientação. Trata-se de uma causa urgente que faço com muita intenção e com todo amor e carinho. Concede-me essa graça que agora vos peço. Nos momentos de discódias e enfermidades, roga por mim. Nos momentos de amargura e tristeza, intercede por mim. Nos momentos de aflição e desesperança, lançai sobre mim vossas bênçãos luminosas. Santo, designado por Deus para confortar os fiéis e conceder-lhes os pedidos urgentes que lhe rogam. Eis-me aqui, diante de ti. Glorioso santo expedito, Consolador dos aflitos, Santo das causas difíceis e urgentes, Ajuda-me a superar os conflitos no caminho. Consola-me em qualquer recaída que eu possa ter. E levanta-me. Com muita fé e esperança, Clamo para que eu possa ser atendido. Comprometo-me mudar, Reformar-me e seguir os caminhos do Pai, Deus e do Filho, Jesus Cristo. Estimado santo das causas urgentes, Concede-me a paz de espírito que tanto necessito. Acalma-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena, Que a fé, a intenção e a confiança em Deus sejam os meus guias e orientação nas batalhas da vida. Querido santo expedito, Retiro o véu da ilusão, Do medo, Da desesperança E da amargura Da minha vida. Tu és conhecido como um grande vencedor E um guerreiro dos céus. Intercede por mim, Para que eu possa alcançar Essa causa urgente. Que a paz e a tranquilidade Acalmem o meu ser. Que o desespero da minha alma Transforme-se Em serenidade Que a angústia do sentimento Transforme-se Em paz Que a desesperança do espírito Transforme-se Em alegria Em alegria E vontade de viver Ajuda-me Conquistar o que busco Que os desempregados Consigam o emprego Que os desabrigados Encontrem um lar Que o doente Possa ser restabelecido Ajuda-me vencer As batalhas espirituais Na fé E na certeza De ser vencedor Em ti confio Que as horas Difíceis Sejam relembradas Como prova da fé Em Cristo Que os transtornos E as brigas Familiares Sejam superadas No amor divino Que os vícios Sejam transformados Em virtudes Exemplo vivo Dos que vivem Em Cristo Ó querido santo Curas feridas O desespero E as aflições Da minha alma Ó glorioso Santo expedito Das causas urgentes Esta noite Lhe peço auxílio Proteção E orientação Trata-se De uma causa urgente Que faço Com muita intenção E com todo amor E carinho Concede-me Essa graça Que agora Vos peço Nos momentos De discódias E enfermidades Roga por mim Nos momentos De amargura E tristeza Intercede Por mim Nos momentos De aflição E desesperança Lançai sobre mim Vossas bênçãos Luminosas Santo Designado Designado Por Deus Para confortar Os fiéis E conceder-lhes Os pedidos Urgentes Que lhe rogam Eis-me aqui Diante de ti Glorioso Santo Santo Expedito Consolador Dos aflitos Santo Das causas Difíceis E urgentes Ajuda-me A superar Os conflitos No caminho Consola-me Em qualquer Recaída Que eu possa Ter E levanta-me Com muita Fé E esperança Clamo Para que eu Possa ser Atendido Comprometo-me Mudar E formar-me E seguir Os caminhos Do Pai Deus E do Filho Jesus Cristo Estimado Santo Das causas Urgentes Concede-me A paz De espírito Que tanto Necessito Acalma-me Para que eu Tenha uma noite Tranquila E serena Na certeza De conquistar O meu intento Que a fé A intenção E a confiança Em Deus Sejam os meus guias E orientação Nas batalhas Da vida Querido Santo Expedito Retiro O véu Da ilusão Do medo Da desesperança E da amargura Da minha vida Tu és Conhecido Como um grande Vencedor E um guerreiro Dos céus Intercede por mim Para que eu possa Alcançar Essa causa Urgente Que a paz E a tranquilidade Acalmem O meu ser Que o desespero Da minha alma Transforme-se Em serenidade Que a angústia Do sentimento Transforme-se Em paz Que a desesperança Do espírito Transforme-se Em alegria E vontade De viver Ajuda-me Conquistar O que busco O que busco Oh